Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes Eu tô aqui pra mais um vídeo Na verdade, eu saí do palco agora Agora que eu consegui gravar Eu tô no último dia de Anime Extreme Tava no palco, mano Eu vou fazer um vídeo específico A gritaria que tá Um vídeo específico sobre como foi apresentar Essa edição, mano Agradecer primeiramente todo mundo da equipe do AX Por ter tido essa oportunidade Mas não esquece, já deixa teu like Se inscreve no canal e me segue no Instagram Se você ainda não é inscrito, mano Mas se não me seguir é legal, né? Mas enfim, vou estar mostrando um pouco das lojas aqui pra vocês Então não esquece Deixa o like E bora ver, eu fiz os bastidores Sábado eu não consegui gravar, como eu falei pra vocês Tudo é novo pra mim, mano Essa coisa de apresentar o evento Mas enfim, vou estar apresentando aqui, mostrando E vem comigo Pessoal, como eu tô mostrando pra vocês Os Artist Alley Mano, vamos aqui começar com a loja Nerds, mano Vamos dar um passeiozinho mostrando o evento pra vocês Como é que tá sendo Mano, essa lojinha eu comprei Eu já comprei algumas coisas Tipo, isso daqui, ó Pera aí Vou mostrar pra vocês Eu comprei um pra mim, um pra Duda E incrível, galera Ainda tem muita gente no evento E já é tipo sete horas, mano É sete horas E a galera não vai embora Porque ainda tá tendo desfile de cosplay Mas na moral Top demais Vou mostrar no canal esse passeio Andando no meio da galera Tem um palco de K-pop que tá bolando solto lá Mas enfim Mostrar as arinhas aqui pra vocês Porque, mano Inclusive Muita gente vai falar Ah, eu apareci no vídeo Quero só ver, hein Mano Boarding Games Quem gosta Magicamente Mano, eu amo essas latas de Pokémon, hein Na moral É muito top Pessoal do cosplay Tá saindo do K-pop, na verdade Tem gente que vai tá Tem gente que vai tá Aparecendo no vídeo Já apareceu no vídeo Mas, enfim Tem a galera da Gryffindor Aqui, ó É Harry Potter Mano, muito legal Pessoal São as salas temáticas Galerinha do evento Que eu tô filmando Mano, a IGS Tá incrível esse ano Trouxeram uns campeonatos gamer Bolado Pra vocês verem ali, ó Ô, mano Tá rolando Naruto Ultimate Ninja Esse é o Storm Esse é legal, ó Pra vocês verem, ó Naruto Ultimate Ninja Storm Cê tá maluco Sou muito bom nesse jogo, hein Quem quiser no fight Chama aí Mas, enfim Vocês podem ver Aqui são as salas temáticas Made of Love Entre outras Eu vou mudar a câmera aqui E já volto Enfim, pessoal Mostrei um pouco pra vocês aí Vou continuar mostrando E eu acho que eu vou lá em cima Entrevistar a galera Falar um pouco pra galera A galera youtuber A galera famosa Já que eu tenho esse poder Esse ano, né Poder de apresentador Vamos tá subindo lá e mostrar Mas, gente Tem muita loja Tem muita loja Tem muita loja, é legal Lembrando, patrocinador foda Fanta GameTroning CMP3 Arena Uma galera real Aqui, mano Eu tô tentando desviar da galera Salve, salve O que é essa plaquinha aí? Cisão de outro da velha Cisão não, não Pera aí Pera aí Vamos ver se vai aparecer Eu vou ganhar essa batalha Ó, o cara já tem aqui, ó Tá roubando Mas não vai deixar eu ganhar Ou vai? Ah não, vai da velha? Vai Vai da velha Ah, deu velha, mano Vamos começar Ninguém ganha de mim Valeu aí, valeu aí Valeu, valeu Já jogamos o jogo da velha aí, mano Vocês poderão ver Galera, a areia A MP3 Arena Olha isso Não, na moral Olha essa areninha Que fizeram ali Vamos dar uma conferida Já acabou, na verdade, né Mas o negócio foi insano Como eu falei pra vocês Eu tava no palco Eu não consegui mostrar antes Mas a MP3 Arena Colou brabo Galerinha tá guardando as coisas Os computadores já Aqui Top demais Gente Lojinha da IGR Também uma patrocinadora Que tava nos vermos lá Muito bacana Mostrando um pouco do exemplo pra galera ainda É muito difícil caminhar com a câmera Isso aqui pesa Tem um Goku molado ali Super Saiyajin God Tá maluco Deixa eu mostrar o Goku Mano, o Goku Bravo Só bora Tem a Ilus Ilusões industriais Que é a Eu acho que é o maior stand aqui Do AX, mano Que a gente vai mostrar Peraí A Duda, inclusive, queria comprar Mas ela achou Ela, na verdade, não achou Ela queria um Harry Potter específico E tudo mais Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês Então, valeu Bom, pessoal A maioria da galera já foi Eu vou tomar Meu Monstrezinho aqui Enfim, gente Não esquece Deixar o like Muito obrigado Valeu, falou E fui Fala, pessoal Tô aqui com o Jean E a Amanda E dá com um pouquinho A gente tá no palco do AX Vou responder tudo, hein, gente Quero só ver Bora Fala, pessoal Tô aqui com a Amanda Dá com um pouco A gente vai tá entrando no palco Com as gurias ali A Mari Salve, salve E a Lisa Que tá conversando ali Lisa Dá um salve Então Bora pro palco Aqui da pouquinho A gente tá aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala, pessoal Saindo do AX Saindo do AX Apresentei o último Que foi o Gia Luca Gravei um pouco no evento Fui lá dar tchau pra galera Que apoiou a galera do evento Super legal Vai sair um vídeo Só falando de como é que foi Essa experiência em gravar Vai sair um videozinho do evento Ai, cansei Do domingo agora Tô tomando meu Monster Aqui, ó Cheio das coisas, mano Cheio dos cacarecos Comprei coisinha pro mozão Mas o evento tava incrível Gente Comenta aí o que vocês acharam Valeu